Essa é a atual Multimarcas aqui no Auto Shopping Linha Verde e tem seminovos muito bem selecionados por aqui, hein? O preço tá bom, a taxa tá lá embaixo, então tem que aproveitar, né Diego? Exatamente, todos os carros periciados, tá? Preço, excelente. Vamos começar, Fox 1.6 completo, ar-condicionado, direção hidráulica, 24.900 FIPE, pessoal, 26.000. Olha aí, 2007, hein? Aproveita. E tem mais aqui, ó, um Civic, bonitão esse Civic. 2007, LXS automático, direção hidráulica, banco de couro, roda de liga leve, farol de neblina, apenas 39.900, automático, pessoal. O preço tá caprichado aqui, você financia do jeito que quiser. Agora quem tá procurando um Fiat Ideia tem aqui também, né Diego? Exatamente, ELX vermelha, bonita, direção hidráulica, trio elétrico, limpador, desembaçador, por 27.900, pessoal. 27.900, gostei, olha, melhor de tudo, você vai ganhar um jantar na Suprema Grill, comprando qualquer um desses modelos que a gente anunciou pra você. Corra pra cá, o Auto Shopping Linha Verde fica aqui na BR-116, o telefone da atual? 346-5656. Só falta você, vem pra cá. Seja atual, você também. Bá! O Auto Shopping Linha Verde fica aqui na BR-116. já e aí o